Galera, beleza? Aqui é Everton, Natureza em Ação, sertão sergipano, trazendo mais um vídeo para vocês aí Vim dar uma pescadinha aqui nessa localidade Lugar muito bonito Umas árvores aqui, outras ali E eu sentado aqui, que vocês podem perceber minha perna Um anzol E olha quem tá aqui do meu lado Quem apareceu? Uma iguana Correu A iguana veio me visitar Olha ela lá Olha ela aí Oi bichinha Veio me fazer uma visita Olha ela lá Olha ela aí A folha Ela é bem pequenininha Olha lá, correu Vou deixar ela quietinha Valeu Quem gostou do vídeo aí Daquele velho joinha Inscreva no canal Isso aqui foi muito gratificante para mim Este momento Eu sentado aqui Ali tava minha bolsa com facão Pegando um peixe Quando eu olhei pro lado ela estava E agora aqui do lado Escutando os cantos das cortunis Olha As cortunis cantando Passei lá no alto Valeu galera Era pra sentir minha presença Parou de cantar É isso aí Quem gostou deste vídeo Deixa aquele joinha Dá um comentário Aquele like aí Pra fortalecer o canal do amigo E vamos que vamos Aqui Fica aí Vocês veem esse lindo local que eu estou E Deus me proporcionou um encontro com a iguana Olha ela ali Tá aqui Tchau E aí Tchau.